Olá meus amigos, aqui é o DJ Adilson, Adilson Zirad, um DJ velho, um DJ da terceira idade que não sabe fazer um scratching. Aqui é o Nescau. Aqui é o Nescau. É o que? Nescau. Nescau? Então, nós estamos aqui no Alto da Lapa, hoje é uma quinta-feira, dia 23, Juri? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 26 de novembro de 2020, nós estamos aqui no Alto da Lapa, inclusive próximo aonde mora o Ratinho, o Ratinho do SBT. Ele mora aqui na rua de trás, umas duas ruas atrás, eles, bem dizer, fecharam uma rua, um condomínio fechado lá onde o Ratinho e a equipe fica. Não sei se hoje está aí, é claro, devido à pandemia, fiquei sabendo que o Ratinho, ele estava com o Covid, que Deus lhe abençoe, que você tenha melhoras, Ratinho. É claro que esse vídeo nunca vai chegar em você. Eu acho uma barata, os caras fazem vídeo e acham que vai chegar no Ratinho. Não vai chegar no Ratinho, meu. É porque o cara tem muita informação, é muita coisa, entendeu? E é isso aí. Muita coisa, né? Pescaria, piscina, né? Quê? A pescaria, a piscina é muita coisa, né? É nada. Ah, mas o cara curte, o cara vive, trabalhou pra isso. A pessoa que trabalha, que é digna, a pessoa que é honesta, uma hora vem ensinar a vida, ela vai pescar, ela tem direito. Se quem não faz nada da vida já pesca, imagine o Ratinho, que é um cara lutador, batalhador, criou os filhos, tem aí a rede massa, quero parabenizar. Olha eu falando aqui como se fosse chegar no Ratinho e tudo isso. E o cara merece, é merecedor, defensor do povo brasileiro, defensor das coisas corretas, entendeu? E o cara lá, oi? É que faz tempo que eu não sei o programa do Ratinho, mas ele também xinga bastante aquele cara lá. Ele xinga bastante, olha o Marquito. É, o Marquito e um outro cara lá. Ah, mas o Marquito é chato. É. Ele é chato. Tem a sua cara, né? Que? Que? É igual de você. Então, gente, é isso aí. Mais um dia abençoado, um abraço pra todos. E nós estamos aí, aqui ó, alto da Lapa, que chique, ó. Só mansão. Só os caras do bim-bim. Rapaz, como é diferente da periferia, né? Só que eu quero parabenizar, porque muitos aqui são trabalhadores, muitos aqui conseguiram a tua empresa, né? E a única coisa que eu sou contra é muitas pessoas falarem, rico não vai pro céu, rico não passa no buraco de uma agulha. Meu, pra quem vai entender, pra quem entende, agulha, o buraco de uma agulha, era onde passavam os animais, os camelos, animais na época de Cristo. E era bem estreito, entendeu? Então, ou seja, aí o ser humano já imagina que aquela agulha de linha é a linha que o rico passa, o pobre passa por aquele buraco e o rico não. Ou seja, não tem nada a ver. Mas, enfim, isso aí, se esses anos todos ninguém conseguiu mudar essa concepção, imagina se eu vou conseguir mudar. Mas é isso aí, parabéns. Alto da Lapa, muito legal, muito da hora, muito chique, limpinho. A periferia deveria seguir exemplos assim, né? Você chega na periferia, já é aquele monte de entulho no lixo, colchão velho pendurado no poste. Porra, como é que é? Aqueles galão de água pendurado no fio de energia. É. O pessoal devia cuidar mais, mas, infelizmente, aí vai dar cultura de cada um. Um abraço. Que Deus abençoe a todos e mais uma tour aqui no Alto da Lapa com o Yuri Nescau agora. É, Nescau. Putz, Yuri Nescau, irmão. Nescau, B. Ai, meu Deus. E é isso aí. Adilson Zirad, DJ Adilson. E vamos que vamos. De atrás, hein, gente. Um abraço. Valeu.